Música 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 Vai Pum Vai lá, vai 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 rápido vai estourar o filme da câmera até chegar lá vai mas tava quase conseguindo vai colocando o pé no meio do buraquinho aí ó que macaco lá viu vai mano na moral é ali mesmo que vai dar para subir vai aqui mesmo você quase conseguiu mano ele é conseguir é só que você desistiu vai lá vai voltar mesmo é mais fácil porque tem mais alto parece o bagulho do walking dead ali né colocou o pé aqui colocou o pé no outro imagina começar o pé no outro eu comecei mal da rotógrafa isso vai lá coloca o pé no buraco você quase conseguiu mano vai lá mano você tá com vergonha é se você tem coloca o pé no buraquinho não é só chutar mano tenta colocar o pé no buraco eu já tava no formato ali pra você pular formato do seu pé ali ó depois é mais fácil você voltar se quiser mano se for o medo de você voltar depois a nós ajuda faz pezinho vai logo é que eu volto e faço pezinho pra você só você vai ficar então ah não sei o teto logo vai ficar andando eu tô me comendo aqui você conseguiu quase dois meses só que você desistiu é sai perno fita é que você chegou assim você tá um pouco coloca o pé aqui mano na boa coloca o pé aqui vai lá faz força e coloca o pé ali isso 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 aê não vai vai continua aê vai 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 aê 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 é moleque isso mesmo vai segurando se for dentro eu tava filmando aqui ó pega esse claro mano filmando pra não andar aqui senão eu menti o pé não sei não aonde nossa ai que que sope né na frente na frente ó mano hora nossa mano iam ali aaa o ia ai cobria aaa r aaaaaa puh Ajuda nós aqui, mano! Vai me dói, mano? Dói, mano! Ajuda nós aqui, mas eles estão dando risada! Filma, mas ajuda! Não força pra trás! Isso é um bicho, mano! Não é bicho, é! É legal você tá derrubando um tênis, né? Ah, vai ter um bicho também do tênis! Meu tênis é de menos, que tá doendo! Eu achei que tinha um bicho em cima do pé! Eu achei que tinha uma aranha nele! Já deu, já deu! Vamos lá! Vai ser pra voltar! Pra voltar vai ser mais fácil, mano! M****, tá doendo! Não dá nada! Quando o casal sai! Nossa, que lugar é esse, mano? Lá na frente! Caralho, bagulho dói pra inferno! É! Ali tem um espação... suave! Nossa, me deu a joelhada no bagulho! Aqui, ó! Aqui, ó! Agora não tá aqui! Aqui, ó! Nossa, já tá irendo minha canela, né? Ah, filho da p***! O que é essa louisona aqui, tá aí? Mil graus? Que merda do lugar é isso! Vai, então! Faça um procedimento aí! Falta o modo canhão aí! Vamos ensinar vocês a fazer macumba! Entendeu? Tá vendo? O Yud nem pode filmar a nois! Ele vem no próprio pé dele! Nossa, tô mentira! Nossa, nós temos fotógrafos profissionais que filmam a nois! E é isso mesmo, mano! Um profissional aqui e a nois! Gopro! Gopro! Ei, Pro! Gopro! Vai, 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 vai! Nossa, tem uma... É um aviãozinha lá, um aviãozinho! Deixa eu brincar! Segura aí, coisa foca! Segura aí! Eu sou um monstro! É... Pouco de infância aqui no... É, mas sai correndo não, mano? Não! Só fica aqui! Um pouquinho pra trás! Sai, sai, sai! Deixa doido! O que é isso, mano? Ai, p***! Ai, p***! Ai, deu minha perda! Ai, p***! Vamos ver quem consegue pular, então? Que p***! Vai, vai, senhor! Não, bagulho! Eu ia chutar, velho! Era pra não subir! Por que não subiu, então? Ah, dá a mão pra ele! Parece que tem gente lá desde lá! Ah, p***! Espetou meu dedo essa b*** aqui! Madafarra! Ai, que legal! Tira a luz, tira a luz, tira a luz! Que demônio! Cadê o pum? Da hora! Espera aí! Sobe rodando, né? Não! Não! Sobe reto! Tá vendo? Não! Não! Tá vendo? Que mó da f... O que mó da f... Nossa! Por que mó da f... Por que mó da f... Nossa! Vai fazer propaganda aqui, calma aí! Vai! Mas... 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 Mas esses bagulho aqui, e essa led aqui? E essa leda aqui? Olha o beck E essa leda? Nossa Nossa Pega fogo Olha o beck dos caras Nossa Você é doido? Presta aí Bateu no ombro Não bateu, quase que bate Imagina se bate no ombro, você é doido? Você tá me tirando em mim Ai E essa leda aqui que eu não tinha até agora? Que leda aqui? Leda, a brisa do cara Caralho, eu pensei que ele tá jogando em mim Olha, tem dois isqueiros, não tem? Tem Dá um pra mim, vou acender esse outro aqui Ah, alegria Vamos ver o que acontece com dois Coloca os dois um em cima do outro Assim, ó Será que não tem um ponto alto aqui? É mesmo, põe os dois em cima Do outro? É É isso que eu falei? Ele é meio foda pra ser doido Assim de um lado e assim do outro, ué Calma aí O meu pegou! Pegou! Tchau 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 Tchau